Aqui nas imagens de satélite, a gente consegue ver que as nuvens carregadas ainda continuam sobre Santa Catarina, principalmente nas cidades mais ao norte, já que elas estão indo em direção ao Paraná. Por isso, a previsão indica hoje mais um dia de tempo fechado, com poucas aberturas de sol em algumas cidades e chance de chuva isolada. Os maiores volumes continuam previstos justamente para as cidades do oeste, meio-oeste, planalto norte e litoral norte, por estarem mais próximas do Paraná, como eu falei. Nas outras áreas, essa chuva hoje é mais fraca e isolada. As temperaturas ficam entre 24 e 26 graus em boa parte do estado. Na serra, um pouquinho mais frio, não passando aí dos 21 graus. Para o sábado, a previsão indica que vamos ter a madrugada e o período da manhã com chuva de intensidade moderada a forte em todas as regiões. Ou seja, ela vai abranger mais cidades em relação a essa chuva que a gente tem prevista para hoje. E tem chance de temporais com ventos fortes e trovoadas, mas aí de forma isolada em poucas cidades. As temperaturas amanhã continuam parecidas com as de hoje. E se nada mudar, no domingo, a previsão indica a volta do sol entre nuvens para boa parte das cidades e até mesmo com calor no período da tarde.